Pessoal, o próximo aqui é o avião T5 Eu queria mostrar pra vocês o que que eram aqueles cubos que ficam logo assim na época Aqueles cubos é uma novidade aí da versão adversária T5 Inclusive da A6, não é? Da versão 6 Onde se você é morto precocemente, você vai pra aqueles cubos E aí eu vou fazer um vídeo aí também e vou deixar na descrição aqui Como você faz pra sair desses cubos aí O que que você tem que fazer, certo pessoal? Vou jogar aqui, se eu entrar no cubo eu falo pra vocês